Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, a Dona do Pedaço, estamos aqui começando a fazer, vamos ver se vai dar certo por aqui no canal, né? O resumo do capítulo da novela, ok? E você já comenta aqui, vocês acham que a Dona do Pedaço é a melhor novela dos últimos tempos aí da Rede Globo? Comenta aqui, sim ou não? Porque vamos destacar agora, direto e reto, o resumo de hoje, quarta-feira, dia 7 de agosto de 2019. Então vem com o Hot, eu não vou pedir like, eu vou pedir para escrever, eu não vou pedir nada disso, porque eu quero objetividade nesse vídeo. E vamos direto aqui nos jogar para o capítulo de hoje da novela. Jô pega a bolsa com o dinheiro que ela tinha dado para Jardel antes de tirar a vida dele. Regis pede perdão à Maria da Paz e promete que irá deixar seu vício no jogo. É, promessa é dívida, hein? Camilo é chamado para investigar o caso do falecimento de Jardel. Camilo avisa para Lucas sobre o que aconteceu com Jardel e pega o depoimento do rapaz. Seguindo aqui, Maria da Paz e Ellen descobrem que Jardel faleceu e Camilo acha que ele pode ter sido empurrado. Vocês percebem aí que o capítulo de hoje vai ter muito a ver aí com o que aconteceu com o Jardel. Vivi chama o Otávio para conversar e pede que o pai trate Beatriz com respeito. Se impondo aí, hein? Fabiana dá seu apoio a Vivi. Roque ajuda Leandro nas lutas. Agno dá dinheiro para Leandro se alimentar. Roque pede para que Chico lhe ajude a conseguir participar de torneios de luta. Otávio põe fim no relacionamento com Sabrina. É, galera, Sabrina não vai ficar muito bem nessa história, hein? Evelina pergunta a Jô sobre seu depoimento para Camilo. Esse é o resumo de hoje, galera. Tudo aí fica girando em torno do Jardel, né? O falecimento. Camilo também está bem destacado nesse capítulo. E vocês comentem aqui o que vocês acharam desse capítulo de hoje. Vocês vão ver a novela? Tchau, tchau.